Música Bem pessoal, venho-vos falar do pai de Margarida Corseiro que volta a ser acusado de agressão. Paulo Corseiro, pai da atriz Margarida Corseiro, volta a enfrentar problemas com a justiça, desta vez irá a tribunal por um crime de ofensa à integridade física. O médico terá estado envolvido numa altercação em que, legadamente, terá desferido socos e pontapeja um ex-cunhado, em agosto de 2020, à porta de um prédio em Santarém. O caso terá acontecido quando a suposta vítima se terá deslocado àquela cidade ribatejana para ir buscar as três filhas do casamento com uma irmã de Paulo Corseiro, para passarem os dias de férias estipulados. Segundo o Expresso no processo judicial, as menores que estavam em casa da água materna ter-se-ão recusado ir com o pai, o que levou Paulo Corseiro a intervir, colocando-se a favor das sobrinhas. Terá sido aí que o pai da jovem atriz da TVI e namorada de João Félix desceu à porta do prédio e, segundo a acusação do Ministério Público, se envolveu numa discussão agredindo, então, o ex-cunhado, que supostamente não reagiu às agressões. A polícia foi chamada ao local. Recorde-se que Paulo Corseiro esteve envolvido num outro escândalo em 2021, que também passava por uma suposta agressão, foi acusado por uma vizinha de a ter agredido. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo.